Você assim como eu é apaixonada por uma mandioquinha frita, mas cada vez que você come fica com aquele peso na consciência por causa das calorias e da fritura? Então eu vou te mostrar em detalhes como fazer tudo na Airfryer, é isso mesmo, e fica incrível! Já aproveita a vinheta, se inscreve no canal e vem! Você vai cozinhar a mandioca, pode já cozinhar com sal, pois facilita bastante a sua vida. Aqui eu esqueci de colocar o sal, então eu vou polvilhar agora para que já pegue o gostinho. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu cortei bem pequenininho, igual você está vendo aí no vídeo, e eu vou passar com o pincel o óleo por cima. É isso mesmo, a minha Airfryer é a da Filco. Você já deixa aí no comentário qual é a marca da sua Airfryer, lembrando que isso não vai fazer diferença para o sucesso da sua receita. Mas conseguimos trocar as nossas experiências e algumas figurinhas. Então vocês estão vendo que eu estou pincelando depois que eu já coloquei na forminha da minha Airfryer. E agora eu irei colocar para fritar por 40 minutos em temperatura 200 graus. Agora é o real segredo da crocância e sabor. Depois de algum tempo, olha como ela já ficou toda douradinha. Porém, o que é necessário fazer? Virar! A cada 10 minutinhos você vai virar a sua mandioca. Isso fará com que ela fique crocante e deliciosa. E você poderá comer sem culpa. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal. Um grande beijo e valeu!